A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Betim, prendeu temporariamente, nesta terça-feira, dia 28 de setembro de 2021, um homem de 48 anos de idade, pela suposta prática do estupro de vulnerável contra a sua enteada de 13 anos de idade, que engravidou. O crime ocorreu nos Estados Unidos, em Queens, Massachusetts, e o autor suspeito teria evadido via fronteira México e voltado para o Brasil. A legislação brasileira, como regra, é aplicada aos crimes praticados no território nacional. No entanto, nós temos exceção que a aplicação do princípio da extraterritorialidade, como no presente caso, em que um brasileiro que comete crime no estrangeiro vai ser responsabilizado segundo as leis brasileiras. O crime chegou ao conhecimento da Polícia Civil porque a Interpol, no final de fevereiro do corrente ano, fez contato com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulheres de Betim, após receber o ofício da Agência Nacional de Segurança Interna da Embaixada Americana, a HSI, informando sobre a situação, ao que foram feitos levantamentos preliminares que confirmaram que o nacional estava, de fato, residindo em Betim. A partir daí, do consentimento tamanho dessa menina que queria ver o companheiro responsabilizado criminalmente pelo estupro contra a FIA, pela colaboração das autoridades americanas e das autoridades brasileiras, foi feito um pedido de cooperação jurídica, de compartilhamento de provas, dessas provas que foram produzidas pelas autoridades americanas, como entrevistas com a vítima, com a mãe, com as testemunhas, com o celular da vítima que foi entregue na delegacia. Toda essa documentação instruiu o inquérito policial e possibilitou a representação da prisão e a sua decretação pela justiça. A adolescente contou, na entrevista forense, que ela acabou se apaixonando pelo padrasto, que, a princípio, eles foram para lá e ele passou a se aproximar dela, a fazer carícias, carícias extras que evoluíram para relações sexuais, que ocorreram diversas vezes na residência nos Estados Unidos, quando todas as outras pessoas estavam trabalhando, sem uso de presa relativo. Ela chegou a pedir que não ocorresse mais o fato, porém, ele prometeu casamento, prometeu construir uma família grande com ela e ela foi se envolvendo até mesmo em razão da vulnerabilidade por questões da idade da adolescente. Ela disse que a mãe desconfiou e chegou a perguntar para os dois se havia acontecido algo, porém, eles negaram. Após a prisão e o interrogatório formal, o suspeito confirmou a paternidade da criança atualmente com sete meses de idade, que nasceu em território americano e concordou em coletar o material genético que foi colhido no dia 29 de setembro de 2021 pelo IML de Betim para fins de DNA e análise da paternidade. As investigações continuam, existem indigências ainda pendentes que serão cumpridas dentro do prazo da prisão temporária, em 30 dias, podendo ser prolongado por mais 30 dias, além da possibilidade da conversão em prisão preventiva.